O Serasa vai promover um feirão, limpa nome. Para saber das novidades deste ano, eu vou conversar agora com a gerente do Serasa, Flávia Cosma, que vai contar para a gente como é que está a situação. Flávia, bom dia para você. Dos goianos hoje, hein? O grupo de endividados é realmente muito grande? É muito grande, viu, Manuela? Hoje, em Goiás, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas que estão endividadas, somando um total de mais de 6 milhões e meio de reais em dívidas. Flávia, me diz uma coisa. O que é a principal? A gente consegue trazer essa informação, dívida, do goiano no geral? O que a gente fala do goiano é que é no Estado inteiro, né? Qual é o principal motivo dessa dívida? Em Goiânia, pensando em Goiânia, a gente tem um número também expressivo de inadimplentes, que são 531 mil pessoas. E, no geral, o maior vilão aí das dívidas são os bancos e cartões de crédito. Na sequência, tem também contas básicas, como luz, água, telefone e depois contas de varejo, né? Ou seja, supermercado, loja de roupa, loja de calçado. O Flávia, ou seja, cartão de crédito, a gente faz um alerta, todo mundo que usa cartão de crédito sabe que o juro é muito alto, né? É a mesma coisa a questão do banco, quando você pede um empréstimo e tudo, te salva ali, às vezes, naquele sufoco, mas o juro é muito alto. Então, a gente fazer um alerta, né? Para essas pessoas que, na verdade, eu imagino que o que faz essa bola de neve aumentar mais é isso. Você paga uma parcela, mas não paga a fatura toda, no caso do cartão. E aí, isso aí vai crescendo numa proporção que depois a pessoa não consegue sair, né? Exatamente, o cartão de crédito, ele pode ser um amigo, mas ele normalmente é um vilão, né? Se você não usar corretamente. Então, a gente percebeu que, na pandemia, muitas pessoas usaram o cartão de crédito para pagar supermercado, né? Coisas que precisava mesmo. Mas agora a conta chegou, né? Então, a gente viu que muita, muita gente realmente está devendo no cartão. E aí, com essa sequência de aumentos, né? Essa cascata de aumentos, o que vai acontecer? Provavelmente, as pessoas vão precisar mais e mais dessas saídas. E aí, para isso, as pessoas têm que, então, estar com o nome limpo, né? Como negociar isso, Flávia? Como que as pessoas podem participar? Quem pode participar? A gente está convidando todos os brasileiros para entrarem lá no nosso site, né? Que é o feirãoserasalimpanome.com.br ou baixar o nosso aplicativo na loja do seu celular, ou no Google, ou na Apple para buscar e verificar se a pessoa tem uma dívida. Hoje, a gente tem 33 milhões de dívidas sendo negociadas no aplicativo com desconto chegando até 99%. E o que é legal dessas dívidas é que, por exemplo, você pode parcelar o pagamento dessas dívidas e, caso a pessoa já pague a primeira parcela, o nome dela já fica limpo. Ai, que bom, então. Essa é uma oportunidade, sem dúvida, né? Da pessoa já ter esse nome limpo e não fazer mais dívida, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, pelo menos, para conseguir comprar aquilo que realmente precisa comprar, né? Flávia, obrigada, viu? Pela oportunidade aqui e pela participação conosco. Obrigada, Manoela. Um abraço.